A gente falou uma coisa sobre perseguindo a visão na aula passada, estágio da visão Quando a gente abriu ele falando da fé, falou um pouco sobre perseguindo a visão Uma coisa só que eu gostaria de deixar, que eu não sei se eu ressaltei na aula passada É esse primeiro parágrafo aqui, onde está o subtítulo perseguindo a visão Dá uma lida comigo aí, só para a gente refrescar a memória, veja O ato de perseguir o objeto é alimentado pela fé e pela esperança de alcançá-lo Isso significa que sem fé e sem esperança, a visão se transforma num sonho impossível Ou em mera utopia, é uma ideia, teoria não realizável Tem até ali embaixo um vocabulário, utopia, projeto de natureza irrealizável Platão escreveu, por exemplo, uma utopia, em que ele pensava na república perfeita Veja só, isso significa sem fé, sem esperança, a visão se transforma num sonho impossível, mera utopia Portanto, o líder não deve ficar apenas nas visões, mas ir à busca de seus objetivos Caso contrário, ele será sempre um visionário quimérico Também tem lá embaixo quimera, quimérico, vem de quimeras O que é fruto da imaginação, é algo fantasioso, fictício, quimérico Nada mais, ou quimérico, nada mais, né? Pois uma visão sem perseguição é apenas uma fantasia Então ele está falando aqui, pode ser ou tudo bem? Sobre você ter visão, então você, para ter essa visão conforme ele descreve Você tem que estabelecer um paradigma, né? E o paradigma tem que ser algo nobre, algo alto, né? Algo de fato que seja útil, que venha a glorificar o nome de Deus e edificar a vida das pessoas Quando você começa a pensar um pouco, a matutar um pouco sobre isso aqui E começa a pensar sobre o que você pode estabelecer como sua visão Um paradigma a ser alcançado no seu ministério Eu acredito que o melhor meio para você estabelecer uma bússola Para você não ficar correndo atrás de coisas que não valem nada É você analisar aquilo que você está buscando E ver se aquilo de fato glorifica o nome de Deus, né? E se é bênção na vida das pessoas Então é um objetivo vertical e horizontal Vertical no sentido de estar em busca da glória de Deus Deus está sendo glorificado nisso que está sendo buscado Por exemplo, vamos organizar na igreja um campeonato de xadrez Para ver se a nossa igreja levanta o maior campeão de xadrez da história Ganhar até dos computadores aí Pode até ser algo muito interessante Até trazer um prêmio, destaque na mídia Mas em que isso glorifica a Deus? Pode até alguém dizer Nossa, que legal, eles gostam de coisas nobres, né? Mas nada mais Simplesmente vangloria Mídia Destaque para alguém que vai Ter uma desenvoltura muito grande Em detrimento dos demais Que talvez nem vão entender Então você vai ter algo egoístico Então quando você coloca algo assim Você percebe que um objetivo deste sendo colocado não glorifica a Deus Aí você tem igrejas que estão perdendo seu tempo Estão empregando muito dinheiro Em coisas que são glórias para a sua instituição Mas não para Deus É onde você vê o contraste e divisão entre Cristo e certas lideranças Só para vocês terem uma ideia Quando os discípulos se encontraram estuperfatos Diante da obra que Herodes estava realizando no templo Herodes era um grande político da época, né? E ele era odiado, detestado pelos judeus Ele era de origem idumeia E foi colocado ali pelo poder romano Então Roma queria um aliado ali E colocou a família Herodes, né? Eles ficaram bastante tempo no poder Só que os judeus simplesmente detestavam ele Então havia uma possibilidade grande ali de tumultos, de desordem E o que ele fez para contornar a situação? Ele também estava... Ele não se importava com os judeus Ele simplesmente queria poder, né? Queria mandar Ele foi um grande construtor da sua época Ele construiu o porto de Cesaréia Ele construiu o Heródium Que era um grande, uma edificação gigantesca Ela construiu uma assada que era uma fortaleza Foi a última fortaleza de resistência Quando os romanos invadiram aquilo ali para destruir Então Herodes era um grande construtor E vendo ele que os judeus tinham uma questão Em torno do templo E o templo era central na vida deles Ele falou, eu vou atacar exatamente aqui É aqui onde eu vou conquistar Eu vou virar a mesa, né? E fazer com que eles sejam favoráveis a mim E aí ele foi lá e fez simplesmente Ele botou para quebrar Ele fez o melhor No templo Com materiais Construção magnífica Seguindo até os protocolos Que foram exigidos pelos judeus Com relação a santificação Dias corretos Maneira correta Então ele seguiu a risca Para quê? Para conquistar os judeus Para ganhar politicamente Esse destaque Se colocar ali Como um líder Reconhecido Aceito E ele conseguiu Tanto que você percebe O encanto Dos próprios apóstolos Quando Olhando para aquela edificação Chama um Cristo A também Ser um admirador Veja que pedras Veja que magnífica a construção E como é que Cristo reage A esta Né? A este maravilhamento deles Diante disso Reage da pior maneira possível Ele disse Não ficará pedra sobre pedra Que não seja derrubada E aqui está aquele que em três dias Destrói e reconstrói Esse templo Que aí ele traz o foco totalmente para ele Não é o templo Não é a pedra Não é o lugar Não é Jerisim Não é Jerusalém Eu sou Então Cristo está No centro da nossa Toda a nossa situação Se ele está no centro Por que afinal de contas Por que calhas d'água Uma igreja Empregar milhões Na construção De templo E tornar Ah o templo tem que ser grande Sim tem que ser grande Tem que ser confortável Muito bem Tem que ser confortável Ar condicionado Ótimo É uma boa coisa De se colocar Telas para as pessoas Visualizarem o passo Bancos acolchoados Estacionamento Tudo isso é maravilhoso Mas quando passa disso Para Uma Insoberbecer Esta obra Com É Requintes de luxo Aí você Está extrapolando Aí a coisa Não está mais Voltada para a glória De Deus E sim para a glória Da própria Instituição E aí onde você vê A A visão Desvirtualizada A visão Não está centrada Em Deus Não está centrada Na glória de Deus Não está centrada Na edificação Das vidas As vidas Sendo edificadas Pela palavra de Deus E aí você Teria N opções Que poderiam trazer Mais bênção Para o reino De Deus Mais bênção Para a glória Do nome De Deus Mas aí você tem Um exemplo Pelo menos Para você ver Que não adianta Você só Estabelecer uma visão E correr atrás dela Você tem que saber Se aquilo Está de fato Alinhado Com a palavra De Deus Está alinhado Com a glória Do nome De Deus E outra coisa Que eu gostei De colocar aqui Só para a gente Passar para o próximo É você tomar cuidado Com a obstinação Porque quando você Se torna Obstinado Por algo Você se torna Com isso Inflexível De modo Que você Coloca aquilo Como o maior Peso Na balança E aí você Sacrifica O que for Em busca Daquela visão Eu quero Construir Um grande Sultuoso Templo E tem que ser Na minha época Na minha gestão E aí quando você Assim o faz Você coloca Em cima de todas E quaisquer coisas Se for possível Você vai espremer O povo Se for possível Você vai fazer Coisas mirabolantes Para chamar atenção Vai colocar Coisas mirabolantes Na igreja Que não fazem parte Do seu objetivo Do seu curso Da sua liturgia Somente para alcançar Aquele propósito Que é objetivo Aí você tem o que Um líder Obstinado Obstinação A pessoa Se torna totalmente Inflexível Ela quer alcançar Aquilo A qualquer custo Aí você tem Inúmeros líderes Ao longo da história Que se tornaram Obstinados No seu propósito E com isso Eles destruíram Quantas vidas Foi possível Quantas vidas Foi necessário Porque o que interessa É o fim E aí a maldita frase Os fins justificam Os meios Os fins justificam Os meios É a gente Vai fazer o que for Para chegar a ter Esse objetivo Objetivo colocado Por essa liderança E aí como fazer O que for É se for possível A gente engana A gente fala mentiras Como a gente falou Na aula de ética cristã As fraudespias Fraudespias Ou seja Mentirinhas Para conseguir Angariar fundos E aí A igreja de Roma Cobriu o Vaticano De ouro Com elas As malditas indulgências Né Ah Quando a moeda Cai no cofre A alma do inferno Sobe Essa era a frase Que os Os vendedores De indulgências Gritavam E foi isso Que trouxe O Tero A uma revolta Intensa Fazendo ele Sair do seu Lugar Do seu Sua zona de conforto Porque ele estava Muito bem onde estava Professor de universidade É Integrante da ordem Dominicana Se não me engano Agostiniana Acho que é agostiniana Integrante da ordem Agostiniana Pode senhor Pode ir É Uma pessoa muito Respeitada Tá certo Naquilo que fazia Então ele não tinha por que Sabe Arriscar tudo isso Só que ele Foi atingido De tal forma Pela palavra de Deus Quando ele leu A palavra de Deus De uma forma Aberta Sincera Honesta E ele de fato Se deixou Mover pelo Espírito Santo De Deus E quando ele se deparou Com essa situação Ele não conseguiu Se eximir Ele não conseguiu Ficar de fora Ele falou Eu tenho que Combater contra essa mentira Essa falsidade Foi quando ele escreveu As teses As 95 teses Escreveu em latim E apregou na porta Da igreja de Wittenberg Agora pra que? Pra chamar Um debate acadêmico A primeira proposta De Lutero Foi um debate acadêmico E não fazer Revolta Revolução Com o povo Agora as pessoas Pegaram aqui papel Já a imprensa Tinha acabado de ser inventada Multiplicaram aquilo E espalharam E do jeito que a igreja católica Já estava sendo odiada Pelas diversas distorções Que fazia Ao longo da história Aquilo virou Seguinte Um incêndio E aí quando a igreja católica Tentou silenciar Só que ele teve Algumas forças políticas Que estavam interessadas Naquele propósito E aí Entrou toda aquela situação Mas você vê o que é visão Visão A visão que ele tinha é Voltar à Bíblia A visão que alguns Devem ter A glória de Deus A bênção A edificação espiritual Para a igreja Para a igreja Mas quando você não estabelece A visão correta Você não está conforme a bússola Que é a palavra de Deus E você pior Se torna obstinado Na perseguição Dessa visão Você comete Diversos erros E esses erros Às vezes As 95 teses É As 95 teses Que irá para a igreja As 95 Inclusive Durante O nome do congresso DBD Eles venderam um livro Bem pequenininho Que tinha Tese por tese Direitinho Dá para você ler Direitinho Como foi construída Cada tese dele Então Cada tese daqui Era para ser discutida Onde ele consegue? Na CPAD tem Tem E é baratinho É fácil conseguir Terceguição da visão Bons conselhos O que ele diz aqui Sobre bons conselhos O ditado Se conselho fosse bom Ninguém dava Vendia Olha só Deve ter sido criado Por alguém Que não soube escolher Bons conselhos Deixa eu só Aprojetar essa frase aqui A frase aqui é boa Para a gente aproveitar Olha o texto em tela Bons conselhos Sem diretrizes A nação cai O que a salva É ter muitos conselhos Conselheiros Conselheiros Isso Sem diretrizes A nação cai O que a salva É ter muitos conselheiros Provérbios 11,14 A questão dos conselhos Ela é delicada Por que? Funciona muito bem Entre pessoas maduras Funciona muito bem Entre pessoas maduras Quando você vê essa frase Que essa frase É muito conhecida E muito difundida E pessoas afirmam ela Como sendo uma verdade Transcendental Nossa Descobriu A teoria unificada Do universo Bom conselho Se fosse bom Ninguém dava Vendia Muito esperto Isso aí é um tipo De projeção A pessoa Quando ela Passa por certas experiências Muitas das vezes Ela sai Arranhada Sai machucada De algumas experiências E ela projeta isso Nas outras pessoas Ela Ou então Ela tem muitas das vezes Uma visão distorcida Do mundo E ela entende Que porque ela tem Essa visão distorcida As pessoas Necessariamente também Têm Essa visão distorcida Das coisas Muitas das vezes Ela é alguém Que visa apenas O lucro Visa apenas Aproveitar as pessoas Do máximo que puder Visa apenas Sugar A vida das pessoas E aí ela pensa Se eu sou assim Obviamente Eles também são Se eu sou assim Os outros também são E é onde você Encontra pessoas Desse tipo E muitas das vezes Elas estão sim Dentro da igreja E elas acabam até Devido a outros talentos Outras qualidades Elas crescem E vão Sendo importantes Até desempenhando Funções importantes Mas em alguns aspectos Elas tem uma visão distorcida Tem uma visão prejudicada Deficitada em relação A esse aspecto E é onde você Encontra uma pessoa Que poderia Muitas das vezes Ter um direcionamento Correto na vida Mas por ela ter Essa visão negativa Em relação Ao aconselhamento Ela nunca ouve ninguém Ou se ouve Ouve convite de mercador Que entra num lugar E sai no outro Ela faz de conta Que está É terrível Quando você percebe Que a pessoa está Praticando com você Aquela educação Formal hipócrita Que ela faz de conta Que ela está Prestando atenção No que você está dizendo Ela faz de conta Que você é importante Para ela Mas na verdade É somente Para colocar você No seu devido lugar Para você Não importuná-la mais Em relação àquilo Ela faz de conta Que aquilo é importante Mas na verdade É você acabar de falar Ela joga tudo aquilo no lixo E aí você encontra situações Onde diversos erros São perpetuados Ao longo da história Por falta Muitas das vezes De ter a humildade De ouvir um bom conselho E o complicado é Às vezes o bom conselho Vem de uma pessoa Com quem você tem Um certo antagonismo Que é diferente de você A gente viu Aquelas questões lá Da personalidade Então você tem Aqueles traços Gerais De personalidade Que claro Aqui não é estudo Aprofundado Aqui é somente Para atender aqui A nossos propósitos Então a doutora Podia falar muito melhor Cerca disso aí Mas é somente Para a gente Aproveitar aqui Na nossa construção Aqui o nosso propósito Que é a liderança cristã Então o cara Às vezes A forma como ele fala Está ligado Ao seu A sua personalidade Ele é colérico Então ele só sabe Se expressar Daquela forma Só que Um melancólico Já se sente ofendido E já rejeita A partir daquele momento Tudo que ele possa dizer Só que muitas das vezes Ele está certo Ou o melancólico Está falando Com o freumático E ele Às vezes tem uma visão Um tanto pessimista E aí o outro fala Não, mas esse é sempre pessimista Sempre para baixo Sempre Só que às vezes Ele está de fato Trazendo uma reflexão Mais profunda Sobre esse aspecto E que é correta Está certo E aquela pessoa Às vezes Contaminada Por esse tipo de frase Conselho Se fosse bom Ninguém dava Vendia Pronto Então É esse conselho E aí ela está falando isso para mim Porque na verdade Ela também não segue Isso é algo que ela fala Só da boca para fora Só para parecer que Ela está por dentro da situação Mas não é Não é a verdade E aí quando você vê Uma situação dessa Você vê muitas das vezes Que o que falta É amadurecimento O que falta É maturidade No sentido de separar O emotivo E você sempre conseguir Analisar as coisas Racionalmente E pensar Esperar a pessoa falar E uma vez que a pessoa Terminar de falar Analisar a sua fala Dentro da realidade Se de fato Aquilo está de acordo Com a realidade E se aquilo explica a situação E se apresenta Uma solução Viável Aí você fala Veio da pessoa Que eu não gosto muito Eu não tenho Muita simpatia com ela Mas ela está certa Ela está correta No que ela está falando E aí o que acontece Não necessariamente Eu vou me tornar Íntimo dela Mas eu tenho que Concordar com ela No que ela está falando Principalmente Estar fundamentando Biblicamente Estar de acordo Com a realidade Aí é uma boa solução Então aí é onde Você tem uma situação Na qual A igreja ganha Com esse tipo De maturidade E aí é onde Entra o conselho O líder Como eu falei para vocês O líder Nem ele pode ser Totalmente passivo E deixar as pessoas Resolvendo do jeito Que elas quiserem E nem ele pode ser Tão intransigente E fazer tudo Do jeito que ele acha Que tem que ser feito Então ele Tem a proposta Ele tem que ter a iniciativa É esperado dele Que tenha Ele propõe as coisas Então Geralmente espera-se Que ele esteja à frente Que ele proponha Talvez ele não proponha Venha de outro E aí pode ser analisado Mas se ele propõe Tem que ser discutido Porque ele não está sozinho Ele não As pessoas não estão Vinculadas a ele Nem por salário E nem por escravidão Que é um chefe Não precisa perguntar Ele pode até perguntar Se ele quiser Mas não precisa A partir de amanhã A gente vai trabalhar Assim, assim, assim O uniforme vai ser Cortal E a fábrica Vai ser pintada De laranja Com bolinhas azuis É ridículo Mas daí A fábrica é dele Então Ele está pagando Está tudo certo VITS INSS Salário Tudo correto Então Pinte da cor que você quiser Agora Se é a igreja A coisa não é bem por aí Então temos aí Pessoas engajadas Esse que é A cola aqui A engrenagem A concatenação De ações Estão engajados No mesmo propósito Indo para o mesmo lado E essa pessoa é vista Como uma liderança Bíblica Respaldada Bíblicamente falando Eu vejo nele Que ele está de acordo Com a palavra de Deus Então eu o reconheço Como meu líder E assim sendo Agora eu vou ouvir Onde entra o conselho Ele vai colocar A questão dele Que vai ser discutida Sendo discutida Vão haver conselhos Havendo conselhos É aí Todo desejo É chegar a um nível De maturidade Onde pessoas Possam expor Ponto de vista Contrastantes Porque um está olhando Um prisma Outro está olhando Em outro Uma pessoa É muito Prática Ela é muito Esqueci agora o termo Mas ela é Muito prática E aí Ela Pragmática Vamos colocar assim E aí ela olha Sempre a questão Quanto vai custar Quanto tempo vai demorar Quem a gente vai Quem é que vai Passar a frequentar a igreja Por causa disso aí Então ela vai sempre Olhar esses aspectos O outro é muito idealista Então ele vai dizer Nossa O que as pessoas Vão sentir Em relação a isso Qual ideia Que isso vai passar Para os demais O que isso vai passar Para as próximas gerações Então o cara É totalmente Idealista Você tem dois caras Desse numa mesa Eles vão ser dois lados Então eles vão Ter visões contrastantes Em relação A mesma coisa Que está sendo discutida Só que muitas das vezes Você consegue aproveitar Um pouco de cada Ou muitas das vezes Você consegue aproveitar Um lado Mas o outro não Desculpa Você não compreendeu totalmente Você está fora E é onde precisa ter Primeiro A segurança Para o líder afirmar A gente vai seguir Tudo bem Vocês discutiram Tiveram oportunidade Mas a gente vai seguir Isso aqui A gente vai seguir Isso aqui Por causa Isso aqui É onde entra a justificativa Porque senão Ele se torna Um líder coercitivo Intransigente Que coloca as coisas Só porque ele acha Que é assim Então aqui está A gente vai seguir Isso aqui Por causa disso Isso aqui vai ser Melhor para o reino de Deus Melhor para as pessoas Aí aqueles que tiveram A opinião Que contribuíram Com a opinião E ela de fato Foi eficaz Foi efetiva E está sendo seguida Muito bem Nem se exaltar E nem os outros Que não tiveram Sua opinião acatada Mesmo assim Foi importante A sua contribuição Não se opender E quando chegar nisso A gente está quase No nirvana Porque assim É extremamente difícil Foi exatamente Nesse ponto Que as igrejas Se racharam As igrejas Se racham Constantemente Nesse ponto Que o cara Dá a opinião O outro dá a dele Isso aqui foi ouvido E o outro não foi Ah, então Aqui não tem espaço Para mim Eles não me aceitam Eles não me entendem Eles não têm A mesma visão que eu Aí abre uma outra igrejinha A servilha de Deus Não sei das quantas Puleiro dos anjos Não sei o que Aí compra umas cadeiras E compra um som Aí vai pregar Um monte de loucura E vira esse caos Que está hoje Exatamente por causa Dessa falta de maturidade Pode pesquisar Na abertura Desse monte de igrejas Que saiu de dentro De igrejas Que você vai encontrar Sempre uma coisa Teve um entendimento Que foi o nome de tal Teve um entendimento Que foi o nome de tal Teve um entendimento É sempre nesse aspecto aí Porque a opinião desse Foi ouvida Do outro Foi ouvida Mas não foi acatada A opinião É um conselho Então o rei Está ali Vai para uma guerra Tem os conselheiros Os conselheiros Vão deliberar Sobre as coisas Um vai dizer Não, não é bom a gente ir para a guerra Manda lá Uma comissão Para fazer uma paz Com eles Porque ele não quer Nem saber de guerra Porque senão Vai prejudicar o comércio E tudo mais Mas o outro Não, se a gente não fizer Essa guerra Eles vão pensar Que a gente é fraco A gente precisa Dar uma resposta A altura Aquele lá Quer a paz Faça a guerra Como o pessoal diz Porque senão Ele vai perceber em você Uma fraqueza E aí Vai vir para cima Com tudo E onde Numa dessas aí O rei vai ter que tomar Um lado O rei vai ter que Entender E vai ter que Aceitar Determinadas Ideias E posicionamentos E tomar sua decisão A decisão é dele Mas ele vai mostrar Que foi Por esse lado E não por aquele E aí O que acontece Porque não foi ouvido Vai Demandar Vai abandonar Vai se revoltar Isso é falta de maturidade E isso tem Prejudicado a igreja Grandemente Ao longo da história Pode falar Ô Júnior E se você for ver Todos os conselhos bons Que vem de alguém Assim É no Isés mesmo O que que o conselho Para ele separar Aqueles homens Que ele estava É o solo dele Isso aí que você falou Foi muito importante E está dentro Do que a gente está Discutindo aqui No próximo parágrafo Que é De quem o conselho Pode vir Que quando Moisés Por exemplo Ele ouviu O conselho de Getro Você vê Quantas pessoas Talvez Estavam buzinando Nos ouvidos De Moisés Quantas ideias loucas Talvez tenham surgido Para Moisés Ao longo de todo esse trajeto Era um dia inteiro De jornada 40 anos Rodando Voltando Então com certeza Muita gente buzinou Ideias da cabeça dele Mas quem ele deu ouvidos Uma pessoa sensata E aí onde você Vai analisar as pessoas Algumas pessoas Elas tem que ser tratadas Então ela está chegando agora É neófito Não conhece Tá? Então ele precisa Crescer Amadurecer Então O comportamento Para com ela É de um pai É de um professor É de uma pessoa Que vai Um tutor Que vai cuidar dela Uma pessoa que conseguiu Crescer um pouco mais Já está Caminhando com as próprias pernas Aí você vai Trazendo ela Para certas responsabilidades Para você testar Se ela atende As responsabilidades Se ela atende Aos compromissos Que aí ela vai mostrando Que está comprometida E que está madura Para ser responsável E aí Conforme você vai vendo A pessoa Consegue Muitas das vezes É Consegue compartilhar O fardo Né? Então situações Onde você vê Que Muitas das vezes A pessoa esteve sob pressão Lidou bem com a pressão E não envergonhou O reino de Deus Pronto Ela vai dando Mostra de maturidade Ela vai dando Mostras Que ela está disposta Até a perder Na vida pessoal dela Mas não Envergonhar o evangelho Aí você vai sabendo Essa pessoa aqui Ela está engajada Essa pessoa aqui Ela está na mesma visão Essa pessoa está comprometida Com o reino de Deus Aí você vai conseguindo Trazer ela no nível Um nível um pouco mais interno Eu consigo compartilhar Essa informação Com essas pessoas Aquilo que eu falei Em ética Cristã Você não tem que dar Todas as informações Para todas as pessoas Porque nem todas as pessoas Estão aptas A ter todas Aquelas informações Então tem informações Então tem informações Da sua vida pessoal Que são só para o núcleo familiar Tem outras informações Que são para os parentes De modo geral E tem outras coisas Que são até para estranhos Você pode colocar Mas existem níveis E é onde na igreja Também A igreja é uma grande família Então o pastor vai saber O líder Vai saber o presbítero O bispo O líder Vai saber que Tem certas pessoas Que ele enxerga O mesmo comprometimento Que ele Talvez não sejam Aí onde entra a maturidade Não é Não é que ele é igual a mim Não é que ele pense Do mesmo jeito Que eu Não é que ele tem As mesmas ideias Que eu Aí fica aquela coisa Só se cerca Dos que dizem amém Então ele fala Amém Só existe ali Para dizer amém 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 Então esse tipo de situação É extremamente arriscada Porque vai chegar um momento E você é humano Todos nós somos falhos Em que você Muitas das vezes Faz uma leitura incorreta De uma situação E é onde você precisa Que alguém Desperte para outro aspecto Que não foi visto Que não foi percebido E aí se você está Cercado de pessoas Que estão tentando Te usar como escada Para chegar a algum lugar Você está Bem arriscado Que aí Chega um momento Que a coisa foi colocada Na mesa A pessoa Que está do outro lado Poderia até te despertar Para esse aspecto Que não foi percebido Por você Olha se você for por aí Você vai ter um problema Mais na frente Com isso aqui Só que ele não vai falar Por quê? Porque ele está ali Não engajado Mesmo com o propósito Que você está Ele está ali Tentando crescer também Talvez tomar até o teu lugar Tem medo Ou respeito Por exemplo Às vezes tem pessoas Que tem ideias boas Mas não tem coragem De chegar com as cores Por outro Eu sei Eu sei Tem os dois lados É verdade Às vezes tem o medo E aí às vezes O medo É que aquilo Muitas das vezes Seja mal interpretado Eu sei Mas aí tem Tudo uma questão Também de comunicação A pessoa saber Expor corretamente Colocar suas intenções Por que ela quer Por que ela está dando Aquela ideia Assertividade Assertividade Exatamente Então Se a pessoa Se fizer entender Ela não gera Problemas para si Mas isso que você falou Foi fundamental Por que Não é O bom conselho Não vai vir de qualquer origem Então tem pessoas Que tem condições De dar aquele conselho Por que Porque ele está engajado No mesmo propósito No mesmo comprometimento Deu mostras Já Eu estou Passando um conflito Na área familiar Aí eu preciso De um conselho Preciso compartilhar Com alguém A oração A conselhamento bíblico Ou experiência de vida Que possa me enriquecer O que eu vou procurar Uma pessoa Eu vou procurar um solteiro Não tem condições Eu vou procurar Uma pessoa Que já está No terceiro casamento Eu vou procurar Uma pessoa Que os filhos Estão cada um Para um lado Não tem condições Ah você está dizendo Que essas pessoas Não são de Deus Não estou dizendo Não estou dizendo Nada disso Eu só estou dizendo Que muitas das vezes Em relação A estas questões Vida familiar Talvez ela não tenha Tomado boas decisões E assim Ela não pode Ela não tem condições Não tem know-how Para me dar conselho O cara quer uma empresa Quer construir uma empresa Para ser Multibilionário Campeão Naquela área Ele vai pedir conselho Para quem? Para um cara Que está na sarjeta Que quebrou Três empresas já Óbvio que não Ele não sabe o caminho Não sabe o que fazer Então é onde você tem Essas situações Nas quais o líder Precisa se cercar Não daqueles que estão Só para dizer amém Mas aqueles Que estão engajados E que tem dado Mostras De de fato Serem efetivos Eficazes Estarem de fato Caminhando na direção certa